Bom, rapaziada, hoje vai ser um vídeo muito sério, então eu preço a compreensão de vocês todos, pois eu preciso de seriedade nesse caso aqui e de ajuda. Tá bom. Bom, estava eu aqui, né, vendo o vídeo do Cristiano, o comercial do Cristiano Ronaldo aqui, ó, como vocês estão vendo, nem nada porque ele tá de cueca, né. Que delícia, ai que delícia, ai que delícia. Mas na verdade, não é o caso do Cristiano Ronaldo, cara, eu tava assistindo esse vídeo aqui e eu falei assim, mano, deixa eu dar uma olhada no GTA, o que eu posso fazer no GTA nesse exato momento. E como vocês estão vendo bem ali, já são 3 da manhã. E o que acontece? Toda vez que eu vou jogar GTA às 3 da manhã, alguma coisa de diferente acontece. Que é diferente? Diferente o quê? Cala a boca! Eu não sei se é doença, se é AIDS, que os mods passam pro meu GTA, só sei que meu GTA fica doido, fica um negócio muito bagunçado. E eu tenho que mostrar pra vocês, eu preciso mostrar isso pra vocês, que eu preciso de ajuda, cara. Madrugar às vezes é algo bem comum pra mim, na verdade é bem comum pra mim. Mas o que acontece é que as 3 da manhã às vezes eu quero fazer alguma coisa no GTA e fica acontecendo essas bizarrice aí, entendeu? Então, eu não sei se tem pastor virtual aí, se tem padre virtual, né, pra exocizar o meu GTA aí e ver o que posso fazer aí, né, meu GTA aí, me ajuda aí. Se eu fosse você, eu caia fora. Mas antes de tudo eu queria mostrar meu plano de fundo aqui, olha só que coisa linda, cara. Olha só, olha isso, mano, eu passo o mouse, ó. Tecnologia avança cada vez mais, né, pessoal? Mas é o seguinte, chega de papo, chega de papo. Eu tenho que mostrar pra vocês aqui, é, deixa eu puxar ele aqui, ó. Tá aqui, eu vou deixar ele do lado dessa foto, porque quem conhece essa foto sabe que essa foto, essa foto aqui, eu só invoco ela. Nos momentos mais inusitados, nos momentos mais necessários que é necessário ela. Eu quero realmente que aconteça essas bizarrice que estão acontecendo comigo. E eu quero que vocês tirem suas próprias conclusões, né, não tem muito o que dizer. Então vamos lá, deixa de papo, né, vamos lá, vamos logo. Bom, estamos aqui já no GTA, eu já dei o load aqui no meu save. E logo de começo aqui, vocês já podem ver, ah, tá tudo tranquilo, o que tem de estranho aqui? Calma, meu senhor, ó, a primeira coisa estranha, olha isso aqui. Que diabo que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus, Deus. É o seguinte, a primeira coisa bizarra que acontece é isso aqui, mas eu acho que isso aqui é bem plausível, eu acho que é por causa do mod gráfico que eu botei aqui. Mas tudo bem, esses varros fantasmas aí é o de menos, cara, porque o que eu realmente quero mostrar é o que tá lá fora, o que tá lá na cidade. Eu peço que vocês segurem na mão dos seus pais, do que você tiver aí pra segurar, cara, e vem comigo aí nessa jornada aqui, nesse meu GTA aqui que tá muito louco. Eu já não sei mais o que falar, bora sair da casa. É, tudo bem. Como vocês estão vendo, isso é uma vizinhança muito tranquila, né, é uma vizinhança que na noite adormece, né, é uma vizinhança que muito silenciosa, é a melhor vizinhança que você pode morar nessa... Não, não é não. Essa vizinhança é movimentada e vocês sabem muito bem disso. Deveria ter pedestre, deveria ter carro, deveria ter... Deveria ter tudo aqui, mas não tem. Todo mundo sumiu aqui. Cadê tudo, cadê tudo, sumiu tudo. Sumiu geral aqui, cadê, cadê os meus capangas aqui, cadê a prostituta que passa aqui todo dia, mano. Aliás, ela faz falta, hein. Ok, até agora estamos num nível muito, muito baixinho, né. Não tem, não estou vendo muitas coisas aqui que podem dizer que esse GTA está possuído por um demônio, não, mas duas tem um demônio no meu captura. Não, ainda não. Ainda vocês não viram o que eu quero mostrar. Isso aqui é o de menos. Tudo bem, está tranquilo aqui a vizinhança, nada acontece. Está legal assim, você se sente sozinho, né, você pode fazer o que você quiser, você é o único homem do mundo, né. Mas, deixa eu pegar esse meu carrinho daqui, esse carrinho de vovó aqui que eu deixei já. Olha só, por enquanto está tudo bem tranquilo aqui, ó. A vizinhança está bem, bem, bem de boa. E aí, beleza? Olha ali, ó. Ó, ó. O Ronaldinho, cara, eu conheço pela roupa, velho. É a skin do Ronaldinho que eu instalei no meu jogo. Que diabos o Ronaldinho está se roçando na árvore ali, cara. Ai, que delícia, ai, que delícia. Deixa eu olhar o redor, né, vai que o Slender me pega aqui, né. Se tem um Ronaldinho, deve ter o Slender, com certeza, né, faz todo sentido. Uma hora dessa da noite, o Ronaldinho está se roçando na árvore. Eu tenho medo disso. Não é normal o Ronaldinho estar se roçando na árvore nesse momento no meu GTA. Tudo bem, eu vou continuar aqui meu caminho, pois eu já cansei desse Ronaldinho aqui. Eu já estou começando a ter calafrios aqui com esse Ronaldinho me olhando. Não, eu não sou medroso. Por enquanto, bem tranquilo, nada de anormal no bar, mas ok. Ó, loja Binko aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nesse lugar. E aí, o que é isso, cara? Mano, o que é que é? Vocês viram isso, mano? Isso é muito doideira, cara. Deixa eu, será que eu consigo perseguir eles, cara? Vou tentar perseguir eles aqui. Olha lá, olha lá. Eu tô falando pra vocês, velho. Provavelmente é um vírus do Zóio que entrou no meu GTA e tá acontecendo isso. Isso não é a primeira vez que acontece, entendeu? Eu já vi o Zóio correndo atrás de burila, correndo atrás de animal, correndo atrás do trevo. Mano, é um negócio muito doido que tá acontecendo aqui. Tudo bem, tudo bem. O Zóio tava correndo atrás do Jailson ali. Eles entraram ali naquele beco ali. Não sei o que pode ter acontecido. Não sei onde eles foram agora, né? Olha, o resto é história. Ó quem tá sempre aqui, né? É você sempre, né, trem? Você, você e o demônio não pega, né, trem? Você e o demônio não tem capacidade pra te pegar, né? Ninguém para esse trem, cara. Digo mais, digo mais. Eu vou virar aqui. Opa, tem alguém ali, tem alguém ali. Olha só isso, cara. É o João da Nica, mano. E aí, irmão? O João, o João of the Night, mano. Cara, o que você tá fazendo aqui, velho, no meu GTA? Os caras tão desenvolvendo aqui o novo GTA, chamaram eu aqui pra testar, velho. Como assim? Não entendi. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sabia que tinha skin do João of the Night aqui no meu GTA. Faz muito tempo que eu fiz ela. E nesse tempo, ao decorrer desse tempo, deixa eu até virar pra ele aqui. Vai que esse cara começa a me bater aqui, né? E faz muito tempo que eu tinha essa skin nele, eu fiz essa skin. Ao decorrer desse tempo, eu formatei meu GTA. Eu formatei não, né? Oh, meu Deus. Eu desinstalei meu GTA, a gente reinstalei de novo, aí as skins voltaram ao normal. Mas não faz sentido a skin do João of the Night continuar aqui no meu GTA. Porque eu tinha perdido. Enfim, vocês entenderam. Eu não tenho mais a skin do João of the Night. O que eles estão fazendo aqui no meu GTA? Isso é de Gangster. É de Gangster. Tudo bem. Eu vou deixar ele aí falando sozinho aqui, cara. Porque se ele tá aqui, nesse local aqui. Já tá até amanhecendo aí, velho. Tem alguma coisa nesse local. Provavelmente tem alguma coisa aqui. Ó. Aparentemente... Não estou vendo nada aqui, né? Ainda bem. Mas eu acho que é isso. Só o João of the Night tá aqui, né? Opa. Essa parada é real. João da Nica, você tá vendo isso, João da Nica? Olha aí, tá tudo bugando ainda, velho. Olha isso. Eu vou lá. Eu vou lá. Ah, não. Eu vou lá. Sai daí, vai. Sai daí, seu merda. Olha isso, mano. É o Lula, velho. Olha aí. Pessoal, eu tô falando. Eu mudei a skin do Lula, cara. Eu instalei outra skin em cima da skin normal dele, que era essa. Não faz sentido ter a skin antiga dele aqui. Gente, vocês estão... Vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui? Algo de errado está acontecendo muito forte no meu GTA. E que diabo ele tava aqui nessa planta aqui, mano? Só me olhando de longe, cara. Eu buguei o demônio, né? O demônio que tá no meu computador aí, eu buguei. Eu soquei o Lula e o Lula parou de fazer o que ele queria. Muito obrigado. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais nada de estranho aqui, né? Então, eu acho que é isso, né, mano? Pera aí, mano. Que isso? Vamos ver. Oito, isso, mano. Pera aí, pô. Ele tá me seguindo, mano. Ele tá atrás de mim aqui, velho. O que tá acontecendo aqui? Meu, mano. O cara virou o Toretto aqui, mano. Socorro. Meu Deus do céu. Eu vou fugir de você. Eu não tô entendendo mais nada. Eu acho que ele desistiu de mim. Vocês viram? Eu não fiz nada, cara. Do nada, um carro veio atrás de mim aqui. Ó, ele sumiu aqui, né? Ele até reconstruiu aqui a grade. Eu quebrei. Vou quebrar de novo. Então, nem aí. Sumiu. Aparentemente, sumiu o cara, né? Que tava por aqui perto. Mas como vocês estão vendo, cara, isso não é normal no GTA. Porque o negócio aqui tá feio, velho. O negócio tá feio aqui. Eu já não sei o que fazer mais. O que a gente acha de rua bonita essa? É, mas aparentemente... Eu vou sair daqui, meu Deus. Não fala de você. Você não fala de mim. Tá bom? Você não tava aqui. Eu também não li. Valeu. Valeu. A culpa é minha. A culpa é minha. Valeu, compadre. Valeu, meu irmão. Pô, calado. Mas antes de terminar esse vídeo aqui, eu queria dar um aviso rápido. Que eu vou começar a fazer lives, pessoal. É isso mesmo. Eu vou começar a gravar alguns jogos ao vivo. O meu objetivo com as lives, na verdade, é jogar com vocês. Então, qualquer tipo de jogo aí que vocês tenham a facilidade de poder jogar. Que rode no computador de vocês. Mas é isso aí. No mais, é isso. Espero o apoio de vocês nas lives aí. Eu vou começar a fazer. Eu não sei quando eu vou começar a fazer, na verdade. Quando me der vergonha na cara. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. É nóis.